Olha só, um motoqueiro de 39 anos morreu agora à tarde depois de bater numa caçamba no cruzamento do parque, do bairro Parque União na cidade de Timó. Que coisa, foi agora há pouco, né? Que cena pesada essa daí. Sérgio Olom, em cima do lance, mostrando pra gente aqui na tela do Cidade Alerta. O sofrimento da mãe ao ver o filho morto no chão. Ele tem cinco filhos, cinco filhos. Quatro mulheres e um meninozinho pequenininho, o bichinho tem da mama. E nasce o filho Gonçalves dos Santos, 39 anos. Tinha acabado de voltar da casa da sua mãe para pegar comida, quando terminou se envolvendo em um acidente fatal. Um verdureiro foi que foi me avisar. Eu vim de lá correndo. Ele tinha ido na casa da senhora? Foi avisar. Ele tinha ido pegar comida. Todos os dias ele vai pegar comida? Todos os dias ele vai pegar comida. Almoça. No almoço ele leva pra almoçar em casa. E hoje ele pegou pra almoçar, pra comer lá na casa dele. Ele disse, mãe, eu deixei a porta aberta. Eu disse, mas eu fico comigo logo. Ele disse, não, eu levo pra comer em casa. Na hora que ele saiu. Terminou acontecendo essa fatalidade? Aconteceu. É triste, moço. É triste por uma mãe. Eu não quero pensar a dor que eu estou sentindo. Segundo informações, a vítima vinha nesta rua, chamada Rua 16, que fica no cruzamento da Rua 101, aqui no bairro Parque União. Ele terminou colidindo com um caminhão, que passava também aqui. Pela falta de sinalização, ninguém sabia quem deveria parar. O homem que via na moto terminou perdendo a vida aqui nesse local. Tá perigoso de acontecer sinalização. O nome pare de um lado e do outro. Isso aí é o básico, é o mínimo de sinalização. Tem escola. As autoridades venham a ver nós com bons olhos, para que possam botar uma sinalização, um quebra-mola, a placa de trânsito, para que a gente possa ter mais segurança em nosso bairro. Obrigado.